Guisado de lentilhas e batata doce Ingredientes Uma xícara de lentilhas Uma batata doce em cubos Uma cebola picada Dois dentes de alho picados Quatro xícaras de caldo de legumes Um colher de chá de cominho Sal e pimenta a gosto Modo de preparo Em uma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione a batata doce, lentilhas, caldo, cominho, sal e pimenta. Cozinhe até que a lentilha e a batata estejam macias, aproximadamente 30 minutos. Cozinhe até que a lentilha e o alho até ficarem macios. Cozinhe até que a lentilha e o alho até ficarem macios. Cozinhe até que a lentilha e o alho até ficarem macios.